Joãozinho do Brega Se falo de amor pra ela, pra mim ela fala que não Meu Deus como está sofrendo, está doendo esse meu coração Tem horas que estou pensando, que meu mundo chega ao fim É por isso é que tenho ditado, que sempre falo ninguém gosta de mim Perguntaram pra ela, se ela gostar de mim Perguntaram pra ela, se ela gostar de mim Logo ela respondeu, não sou mulher pra ele, nem ele é homem pra mim Logo ela respondeu, não sou mulher pra ele, nem ele é homem pra mim Tem horas que estou pensando, que meu mundo acabou Porque todo mundo é feliz, eu lhe pergunto porque eu não sou Se falo de amor pra ela, pra mim ela fala que não Meu Deus como está sofrendo, está doendo esse meu coração Tem horas que estou pensando, que meu mundo chega ao fim É por isso é que tenho ditado, que sempre falo ninguém gosta de mim Perguntaram pra ela, se ela gostar de mim Perguntaram pra ela, se ela gostar de mim Logo ela respondeu, não sou mulher pra ele, nem ele é homem pra mim Logo ela respondeu, não sou mulher pra ele, nem ele é homem pra mim Joãozinho do Brega É só sucesso Telefone para contato 0 operadora 98 3664 5580 Joãozinho do Brega Joãozinho do Brega É só sucesso Quando brigas comigo, eu me aborresto E saio por aí Procuro um amigo, pra beber cachaça, pra me distrair Lá se vem o cantão, aonde ela está, não estou nem aí Se eu parar de ser chato, dá mais uma cachaça, eu quero é curtir Por isso eu bebo, eu bebo, eu bebo, boto pra beber Pois não tem medo dela E nem devo você Por isso eu bebo, eu bebo, eu bebo, boto pra beber Pois não tem medo dela E nem devo você Quando brigas comigo, eu me aborresto e saio por aí Procuro um amigo, pra beber cachaça, pra me distrair Lá se vem o cantão, aonde ela está, não estou nem aí Tu parar de ser chato, dá mais uma cachaça, eu quero é curtir Por isso eu bebo, eu bebo, eu bebo, boto pra beber Pois não tem medo dela E nem devo você Por isso eu bebo, eu bebo, eu bebo, boto pra beber Pois não tem medo dela E nem devo você Joãozinho do Brega É só sucesso Telefone para contato 0 operadora 98 3664 5580 Joãozinho do Brega É só sucesso Eu nunca tive sorte com as mulheres Sempre aparece uma briga, uma traição No começo é boazinha, depois diz que não Quem antes era santa, agora vira cão No começo é boazinha, depois diz que não Quem antes era santa, agora vira cão Agora está arrependidas, querendo voltar Sei que o meu coração não vai te perdoar Já falei com Deus, meu pecado eu paguei Tá cedo ou mais tarde, não vem me cobrar Já falei com Deus, meu pecado eu paguei Tá cedo ou mais tarde, não vem me cobrar Eu nunca tive sorte com as mulheres Sempre aparece uma briga, uma traição No começo é boazinha, depois diz que não Quem antes era santa, agora vira cão No começo é boazinha, depois diz que não Quem antes era santa, agora vira cão Agora está arrependidas, querendo voltar Sei que o meu coração não vai te perdoar Já falei com Deus, meu pecado eu paguei Tá cedo ou mais tarde, não vem me cobrar Já falei com Deus, meu pecado eu paguei Tá cedo ou mais tarde, não vem me cobrar Joãozinho do Brega É só sucesso Telefone para contato Zero operadora noventa e oito Três meia meia quatro Cinco cinco oitenta Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Se você não responder eu vou te ligar Você tá ligando É pra me machucar Chega de brincar comigo Pelo celular Eu vou mudar o chip do meu telefone Hoje eu vou mudar Você vai ligar novamente E não vai me encontrar Eu vou mudar o chip do meu telefone Hoje eu vou mudar Você vai ligar novamente E não vai me encontrar Alô, alô Alô, alô Alô, alô Por que você não quer falar? Alô, alô Se você não responder eu vou te ligar Você tá ligando É pra me machucar Chega de brincar comigo Pelo celular Eu vou mudar o chip do meu telefone Hoje eu vou mudar Você vai ligar novamente Você vai ligar novamente E não vai me encontrar Eu vou mudar o chip do meu telefone Hoje eu vou mudar Você vai ligar novamente E não vai me encontrar Joãozinho do Brega Joãozinho do Brega Joãozinho do Brega É só sucesso Vê se teu corpo bem feito Já olhei de todo jeito Defeito não encontrei Quanto mais avanço passo Mais desejo dar-te abraço A imagem que Deus fez Eu não sei se é por isto Eu fiz tanto sacrifício E nada adiantou Sei que nem ligas com isto Mas teu corpo tem feitiço Que vive a me trair Sei que nem ligas com isto Mas teu corpo tem feitiço Que vive a me trair Ai meu Deus Ai meu Deus se eu pudesse E você ainda viesse Mataram os meus desejos Se eu beijassem Se eu beijasse a tua boca Embora que eu morresse No primeiro beijo Se eu beijasse a tua boca Embora que eu morresse No primeiro beijo Joãozinho do Brega É só sucesso Pra esse teu corpo bem feito Já olhei de todo jeito Defeito não encontrei Quanto mais avanço passo Mais desejo dar-te abraço A imagem que Deus fez Eu não sei se é por isto Já fiz tanto sacrifício E nada adiantou Sei que nem ligas com isto Mas teu corpo tem feitiço Que vive a me trair Ai meu Deus se eu pudesse E você ainda viesse Mataram os meus desejos Se eu beijasse a tua boca Embora que eu morresse No primeiro beijo Se eu beijasse a tua boca Embora que eu morresse No primeiro beijo Se eu beijasse a tua boca Embora que eu morresse Se eu beijasse a tua boca Ela diz que me ama E quer ser minha mulher Dia e noite me assanha Toda hora ela quer Quando eu chego em casa Eu quero dormir Falo meio sem jeito Hoje eu não tô afim Mas ela já sabe Do meu ponto fraco Beija meu ouvido Tira meu juízo Me leva pro quarto Beija meu ouvido Beija meu ouvido Tira meu juízo Me leva pro quarto Me faz amor Me faz amor Me faz tão bem Ela faz Me faz amor Me faz amor Me faz amor Como ninguém Me faz amor Me faz amor Me faz tão bem Me faz amor Me faz amor Me faz amor Como ninguém Focinho do Breca Focinho do Breca Focinho do Breca Dia e noite me assanha, toda hora ela quer Quando eu chego em casa, eu quero dormir Vá no meio sem jeito, hoje eu não tô afim Mas ela já sabe, no meu ponto fraco Beija meu ouvido, tira meu juízo, me leva pro quarto Beija meu ouvido, tira meu juízo, me leva pro quarto E faz amor, e faz amor, e faz tão bem Ela faz E faz amor, e faz amor, como ninguém E faz amor, e faz amor, e faz tão bem Ela faz E faz amor, e faz amor, como ninguém Joãozinho Dobrega Joãozinho Dobrega Joãozinho Dobrega É só sucesso Se você fosse alguém como eu quero e andasse direito Poderia ser minha mulher, esquecendo o passado Tudo que aconteceu, tu fez de conta que não valeu nada Eu não sou culpado Eu não sou culpado Você diz que não Como está sofrendo esse meu coração Eu já chorei de saudade Você também chorou Eu já paguei meus pecados Você também pagou Esqueço o passado, volte pro meu lado Vem viver esse amor Esqueço o passado, volte pro meu lado Vem viver esse amor Se você fosse alguém como eu quero e andasse direito Poderia ser minha mulher, esquecendo o passado Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu, tu fez de conta que não valeu nada Eu não sou culpado Você diz que não Como está sofrendo esse meu coração Eu não sou culpado Eu não sou culpado Eu não sou culpado Você diz que não Você diz que não Como está sofrendo esse meu coração Eu já chorei de saudade Você também chorou Eu já paguei meus pecados Você também pagou Esqueço o passado, volte pro meu lado Vem viver esse amor Esqueço o passado, volte pro meu lado Vem viver esse amor Joãozinho do Brega É só sucesso Joãozinho do Brega É só sucesso Mulher, você se foi E esta dor ficou comigo Tem horas que às vezes penso E esta dor ficou como um castigo Ô mulher vai viver tua vida Viver sozinha como Deus quiser Eu só não quero Que leve meu filho Pra morar contigo Lá no cabaré Eu só não quero Que leve meu filho Pra morar contigo Lá no cabaré Eles não são culpados Do que aconteceu Pois daqui pra frente Assumo o erro E o culpado sou eu Mas eu te agradeço Pelos tempos que morou comigo Você hoje está tão feliz E sou eu quem peguei o castigo Mas eu te agradeço Pelos tempos que morou comigo Você hoje está tão feliz E foi eu quem peguei o castigo Mulher, você se foi E esta dor ficou comigo Tem horas que às vezes penso E esta dor ficou como um castigo Ô mulher vai viver tua vida E viver sozinha como Deus quiser Eu só não quero Que leve meu filho Pra morar contigo Lá no cabaré Eu só não quero Que leve meu filho Pra morar contigo Lá no cabaré Eles não são culpados Do que aconteceu Pois daqui pra frente Assumo o erro E o culpado sou eu Mas eu te agradeço Pelos tempos que morou comigo Você hoje está tão feliz E foi eu quem peguei o castigo Mas eu te agradeço Pelos tempos que morou comigo Você hoje está tão feliz E foi eu quem peguei o castigo E foi eu quem peguei o castigo Eu te agradeço Eu te agradeço A CIDADE NO BRASIL Meu amor foi embora, me deixando sozinho Meu amor foi embora, me deixando sozinho E eu pedi pra Deus, uma solução E eu pedi pra Deus, uma solução Nesta briga quem perdeu, foi o meu coração Nesta briga quem perdeu, foi o meu coração Não adianta mais voltar, tô vivendo numa boa Já se foi aquele tempo amor, em que eu vivi à toa Já se foi aquele tempo amor, em que eu vivi à toa Joãozinho do Brega, é só sucesso Vou te contar minha vida, meu passado foi ruim Meu amor foi embora, me deixando sozinho Meu amor foi embora, me deixando sozinho E eu pedi pra Deus, uma solução E eu pedi pra Deus, uma solução Nesta briga quem perdeu, foi o meu coração Nesta briga quem perdeu, foi o meu coração Não adianta mais voltar, tô vivendo numa boa Não adianta mais voltar, tô vivendo numa boa Já se foi aquele tempo amor, em que eu vivi à toa Joãozinho do Brega, é só sucesso Telefone para contato 0 operadora 98-3664-5580 Joãozinho do Brega, é só sucesso Me deito nesta rede pensativo, tá lembrando de você Você que me deixou aqui sozinho Como um triste passarinho, como eu vou sobreviver Você me deixou faz certo tempo E eu tenho certeza que não vai mais voltar Se voltares um dia, me procurarei Não vais me perdoar Na verdade quem ama perdoa Quem perdoa é porque sabe amar Às vezes uma palavra à toa Castiga, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem perdoa é porque sabe amar Às vezes uma palavra à toa Castiga, magoa, magoa Joãozinho do Brega, é só sucesso Me deito nesta rede pensativo, tá lembrando de você Você que me deixou aqui sozinho Como um triste passarinho, como eu vou sobreviver Você que me deixou Você que me deixou faz certo tempo Joãozinho do Brega Joãozinho do Brega, é só sucesso Telefone para contato Zero operadora noventa e oito Três meia meia quatro Cinco, 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 oitenta Joãozinho do Brega, é só sucesso Se não fosse o grande amor que eu te tenho Eu já teria separado de você Você com este teu ciúme louco Já descobri que é uma arma pra você E qualquer coisa Tu arruma uma briga Uma intriga e forma uma confusão E quando chega para o final da história Só quem sofre é o pobre dos corações Minha querida, temos filhos pra criar E não é justo deixar eles sofrerem Eles vêm reclamando que brigamos E o culpado disso tudo é você Vamos entrando em um beco sem saída Amar caminho de uma separação Toma cuidado se não vai cair sozinha Vai mergulhar nos rios da solidão Toma cuidado se não vai cair sozinha Vai mergulhar nos rios da solidão Se não fosse o grande amor que eu te tenho Eu já teria separado Eu já teria separado de você Você com este teu ciúme louco Já descobri que é uma arma pra você E qualquer coisa tu arruma uma briga Uma intriga e forma uma confusão E quando chega para o final da história Só quem sofre é o pobre dos corações Minha querida, temos filhos pra criar E não é justo deixar eles sofrerem Eles vêm reclamando que brigamos E o culpado disso tudo é você Vamos entrando em um beco sem saída Amar caminho de uma separação Toma cuidado se não vai cair sozinha Vai mergulhar nos rios da solidão Toma cuidado se não vai cair sozinha Vai mergulhar nos rios da solidão Joãozinho do Brega É só sucesso Telefone para contato Zero operadora noventa e oito Três meia meia quatro Cinco cinco oitenta Joãozinho do Brega É só sucesso Um certo dia, quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem Um presente pra você Era um vestido, era lindo, era vermelho Que cobria seu joelho É como eu gosto de te ver Com emoção Escolhi até a cor Pra você, meu grande amor Para ver te passear Viver bonita Era tudo o que eu queria Mas me fez a covardia Não vestiu pra me mostrar Vestido vermelho Vestido vermelho Pra mim Pra meu castigo Ela usa um vestido A sair com outro homem Vestido vermelho Vestido vermelho Que cobria Vestido vermelho É só sucesso É só sucesso Telefone para contato Zero operadora noventa e oito Três meia meia quatro Cinco cinco oitenta Música 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 Música